Já tenho aqui na minha pasta videoaula de GIMP 25, o arquivo do GIMP salvo, minha animação, o título que eu escolhi, e a minha animação já exportada. Só que agora eu vou fazer todo esse processo novamente, para que vocês aprendam como escolher o tempo da sua animação. Aquela hora que a gente for em filtros, animação e reproduzir, isso aqui é só para a gente testar como ficaria a animação em diversas velocidades. Apenas para visualizar como ficou antes de exportar. Agora, na hora que a gente vai exportar, e a gente coloca o formato .gif no final, é a hora que a gente realmente escolhe como vai ficar a nossa animação, como vai ficar a sua velocidade. Como vocês já sabem, ficheiro, eu tenho aqui, exportar para a minha animação. Se vocês não exportaram nenhuma vez, vai aparecer apenas exportar, ou exportar para. Então, eu estarei escolhendo essa segunda opção, Shift-Ctrl-E, que é exportar para, minha animação, e o formato, a extensão final, ela tem que ser .gif. Então, você clica em exportar. Como eu já exportei esse arquivo, então ele vai me perguntar se eu quero substituí-lo. Se eu já fiz esse processo, eu vou substituir para vocês verem todo o passo a passo, para escolher o tempo da nossa animação. Substituí, e ele está nas opções de .gif. Aqui tem um comentário, que isso aqui não faz tanta diferença. Se vocês comentaram, o padrão que vem é que o arquivo foi criado no .gimp. E nós temos aqui, que é uma animação. Essa opção, forever, quer dizer o quê? Quer dizer, se essa animação vai acontecer somente uma única vez, ou seja, ela vai da primeira camada, que podemos chamar de camada ou quadro, para a última, e termina, quando chegou na última, acabou. Ou, como está essa opção marcada, o que vai acontecer? A nossa animação vai ser infinita. Então, sempre quando ela chegar no último quadro, ela vai repetir novamente. Então, podemos traduzir isso como uma animação infinita, ou animação não infinita. O que temos de opção abaixo disso? Traduzindo para o português, seria o tempo da nossa animação. E a unidade de medida que tem aqui é milissegundos. Por padrão, e no seu .gimp, deve estar 100 milissegundos. Eu estarei exportando primeiro para essa velocidade, para esse tempo, e depois a gente vai aumentando de 100 para 200, para 300, para a gente ver a diferença que isso faz na nossa animação. E eu vou clicar em exportar. Exportei, substituí o meu arquivo, e minha animação está aqui. Por padrão, quando você abre uma imagem no Windows, vou clicar duas vezes. Vou ver o que vai acontecer. A minha animação abriu no Windows MediPlay. E por que isso aconteceu? Talvez você clicou no seu, e não vai abrir nele. Por padrão, quando você abre um arquivo que é de imagem, que é como o formato de GIF, ele reconhece o formato de GIF como uma imagem, ele vai abrir qual programa. Ou pode ser esse programa do Windows, que é a galeria de fotos. Então, esse programa do Windows, ele reconhece apenas os quadros. Perceba que tem página 1, página 2, página 3, página 4, página 5. Mas lembre que a gente marca a opção de animação infinita, porque esse programa, ele não reconhece esse formato GIF. Outro programa também, que pode abrir no seu computador, se você estiver utilizando o Windows, deixa eu achar aqui, não, 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 escolher programa padrão. Porque o meu computador está configurado de outra forma. Só que eu acredito que no seu computador, vamos ver aqui embaixo, visualizador de fotos do Windows. E está aqui, sem precisar, programa selecionar para abrir esse arquivo. Eu acredito que no seu computador, se você usa o Windows, ele vai abrir nesse visualizador. Só que o que acontece, o que aconteceu nesses dois visualizadores do Windows? Ele, o outro, mostra os quadros, mas não mostra a animação infinita dele. E esse outro visualizador de fotos do Windows, só mostra um fundo branco, que é a primeira camada. Só que não mostra animação. Por quê? Porque o GIF é um formato mais para o web. Então, se você abrir com o navegador, o navegador vai reconhecer facilmente esse formato GIF. Então, no visualizador de fotos do Windows, ele não reconhece esse formato GIF. Ele só vê como uma imagem, mas não vê os seus quadros, e não mostra eles. Então, para facilitar, sempre que você que vai... Se você se interessar por que a animação sempre está fazendo isso, o que você pode configurar no seu Windows? Clicar o botão direito nele. Você só vai ter que fazer isso uma única vez. Abrir com, escolher programa padrão. Então, ele vai abrir. Qual que vai ser o programa padrão relacionado a essa imagem com o formato GIF? Lembrando que as outras imagens que você tem, por exemplo, JPG e PNG, vão abrir normalmente. Essa configuração é somente para essa imagem com o formato GIF. Então, temos aqui em cima, aqui embaixo, quer dizer, outros programas. Temos vários programas para escolher. Nem todos vão conseguir executar. Dois programas aqui que eu tenho instalado no meu computador que vai reconhecer, e se for o Windows, ele já abre por padrão, que é o Windows MediPlayer. Você pode escolher ele. Ou o VLC MediPlayer. Então, eu vou estar escolhendo o Windows MediPlayer. Estarei deixando a opção marcada. Sempre usar o programa selecionado para abrir esse tipo de arquivo. Qual é esse tipo de arquivo? O arquivo GIF. Então, toda vez que eu abrir ele, sempre vai abrir no Move Make. Move Make não, MediPlayer. Clico em OK. E agora ele vai abrir com um programa que mostra que dá para escutar música, que dá para assistir vídeos. E agora vai dar para a gente ver a nossa animação em GIF. Ele está aqui aberto. Vou clicar em Play. E está mostrando a minha animação. Olha que interessante. O único problema de você estar abrindo no MediPlayer é que ele expande. O tamanho que a gente escolheu foi 500 por 500. Mas ele não fica exatamente no tamanho daqui. Então, como ele está em tela grande, ele expande. Se você colocar em tela menor, ele vai reconhecer o tamanho padrão da imagem. Só que como ele é um programa que tem esse Play e o Pause, que ele executa o padrão do MediPlayer, ele executa um vídeo, um som, até o final e depois acaba. Ele não mostra o LOP infinito. Ele não mostra a animação infinita. Mas você já consegue visualizá-lo, que antes você não conseguia ver. Se você preferir ainda, clicar no botão direito, abrir com, escolher programa padrão. Você pode escolher o navegador de sua preferência, que pode ser o Internet Explorer, se você utiliza ele. Ou da Google, ou Firefox. Ou até mesmo outro reprodutor de vídeo, que é o VLC. Esse VLC é interessante, que por padrão, sempre quando chega no final, ele repete. Só que agora eu estarei escolhendo o navegador da minha preferência, que é o Firefox. Qualquer navegador que você tiver instalado e que você colocar, sempre abrir com ele. Ele vai mostrar a animação e vai reconhecer aquela configuração de animação infinita, ou não. Então, eu coloquei para abrir aqui o Firefox e já abriu. Perceba que ele chega no fim do último quadro e repete. Então, a gente escolheu o tempo de 100. Eu estarei indo no GIP novamente. Vou clicar no Ficheiro, vou clicar aqui, exportar, ou shift, ctrl, e. Vou substituir esse arquivo que eu já tenho. Exportar. Substituir. Aqui embaixo, temos aqui 100 milissegundos. O que eu vou fazer? Eu vou colocar 300. Então, eu vou colocar 200 milissegundos a mais. Eu vou ver se vai aumentar ou diminuir a minha animação. Voltei aqui para a minha animação. Observe a velocidade da sua animação. Agora eu voltei, exportar. Pronto. Agora eu vou clicar. Eu posso clicar nela de novo para abrir. Ou eu apenas atualizo essa página. Vou atualizar. Olha o que aconteceu. Ele atualizou e reconheceu o que aconteceu. Eu exportei novamente a imagem, que eu substituí ela. Agora a imagem está com configuração diferente. Então, atualizei ela. Agora a minha animação está mais lenta. Então, eu escolhi um intervalo entre os quadros menor. Que antes era mais rápido. Vocês podem testar também no GIMP. Vocês têm várias camadas aqui de texto. Você pode usar a ferramenta de mover. Clica. Opa. Cliquei errado. Clica no texto. E movimenta a primeira camada. A segunda. Você pode clicar no olho. Para não te atrapalhar. A gente fez até a segunda. A terceira. Cadê a terceira? Vou movimentá-la. E a quarta. Já está movimentada aqui. Opa. O quarto. E a primeira. Pode ficar parada. Perceba que eu tenho vários quadros. E agora esses textos estão em locais diferentes. O que vai acontecer se eu colocar para exportar e substituir aquele arquivo com as camadas em posições diferentes. Com o mesmo texto. Então, eu vou vir em ficheiro. Clicar aqui. Exportar. Shift, Ctrl, E. E exportar. Substituir. Podemos deixar aqui 300 milisseg. E exportar. Pronto. Só precisa atualizar a página. Olha o que acontece. Pensei que a animação já ficou diferente. Então, vocês que estão começando agora a fazer animação. Estão pegando os conceitos básicos. Façam. Use a criatividade. Tente bolar vários jeitos. Se você, por exemplo, aqui. Criar um texto com T na primeira camada. E a segunda camada V. Um pouquinho à frente. E assim por diante. Você consegue criar uma animação do T ao Guarapa. Saindo letra por letra em cada camada. E depois você escolhe a velocidade para isso. Então, de agora em diante. É a criatividade. Na próxima videoaula. Estarei continuando a animação. Estarei explicando outros recursos. Que o Gimp. Oferece. Para a gente criar. É. Outros tipos de animações. Tenham um bom dia. Boa sorte. Mãos estudos. Se gostaram do canal. Se inscrevam. Se não gostaram. Também se inscrevam. É isso pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho